Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Essa peça fácil, rápido e linda de fazer. Gente, olha só! Pra você tá fazendo muita, muita produção aí, ó, vendendo muito. Essa peça é campeã de venda nos nossos bazares. Quando a gente fazia bazar, é campeã de venda. É uma peça maravilhosa, tá? Então, vamos lá fazer essa peça. É muito rápido, muito fácil de fazer. Tenho certeza que você vai amar fazer essa peça. Vamos lá comigo? Essa peça, ela estará na nossa assinatura semestral da Moldes Pet por assinatura. Nossa Netflix de modelagem pet. Ela estará disponível lá na assinatura semestral e na anual. A anual recebe todos os moldes da plataforma, né? Então, você que é da assinatura semestral vai receber ela, você que é da assinatura anual também vai receber. Então, bora lá fazer essa peça maravilhosa? Então, vem comigo! Mas antes, gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Você quer saber como que funciona a nossa Moldes Pet por assinatura? Tem um link aqui embaixo, onde você pode clicar e saber tudo ali as informações. Caso fique alguma dúvida, pode estar me chamando pelo WhatsApp, que também tem o link aqui. Tá bom, gente? Então, bora lá fazer essa peça. Essa peça, ela veste muito bem, ela fica maravilhosa no pet. Bora lá, então? Vem comigo! Mas antes, roda a nossa vinheta aí. O mundo pede, ela só no sua caminha. Cheira e suas alunas, uma equipe que brilha. Então, hoje vamos fazer nosso vestido bilage trendy. Vamos lá? Vamos ao que a gente vai precisar. Aqui eu tô usando malharia, né? É um moletim de malharia, né? Mas você pode estar usando a tricoline também, vai dar super certo, tá? E tô usando jeans também, pode usar o oxford, pode usar o moletom mesmo, se você preferir, tá? Então, bora para os materiais que a gente vai usar. Vamos usar o botãozinho Rita também, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o bolso, tá? Moletim. Você vai cortar duas vezes os bolsos, a saia, duas vezes, porque o nosso vestido, ele é dupla face, tá? O nosso capuz, duas vezes, saia, bolso, moletim, de malharia, né? De malharia, de aqui, moletim, mas você pode estar usando tricoline, como eu já falei. E aqui, a frente e as costas, frente quatro vezes, duas vezes de cada tecido, tá? E as costas, duas vezes, uma vez de cada tecido. Então, esses são os materiais que a gente vai usar, tá bom? Então, bora fazer a nossa peça. Vamos começar aqui, arrumando o nosso bolso, passando o nosso bolsinho aqui, né? Fazendo o nosso bolsinho. Aqui, vamos passar uma costura aqui. E aqui, a gente vai preparar ele, pra depois ficar mais fácil pra gente colocar, né? Aqui, vamos lá. Então, vocês vão ajudar o nosso bolsinho aqui. Aqui, vamos fazer a taxa. Aqui, vamos lá. Aqui, vamos lá. Aqui, vamos lá. É uma peça simples e bem facinho de fazer. Então, aqui os bolsinhos estão prontos, reserva. Vamos pegar o nosso capuz. Uma peça pra você fazer na produção aí, né? Com pedacinhos de tecido, você consegue fazer essa peça e deixar ela linda. Vamos passar na costura aqui. Fazia muito essa peça no mesmo bazar e vendia muito. Aqui também. Capuz você vai cortar quatro vezes, tá? Aí, aqui, a gente vai juntar o nosso capuz. Não é segredo? Todas as nossas peças com capuz da mesma forma. Vamos juntar aqui. Aqui. Viramos nosso capuz. Vamos fazer um pra esse ponto aqui. A partir do mês que vem, já começamos a fazer peças de verão, né, gente? Vidavera, verão. Essa modelagem aqui estará na nossa Netflix por assinatura, nosso Motos Pet por assinatura, na assinatura semestral, tá? Agora, no mês de setembro. Quem é da assinatura anual também vai receber, né? Quem é da assinatura anual recebe todas as modelagens da plataforma. Então, nosso capuz ficou assim. Passamos uma costura de segurança. Reservamos aqui. Vamos pegar as nossas sainhas. As nossas sainhas são duplas, porque a gente vai fazer dupla face. A outra peça, eu não fiz dupla face, então, eu fiz uma sainha só, tá? Se você vai fazer dupla face, você corta duas vezes a sainha, tá? Duas vezes dobrado. Porém, aqui, o meu tecido não tinha como dobrar, né? Era pedaço de tecido. Então, eu passei uma costura aqui no meio. Mas, a hora de fazer ela, de franzir, ela nem vai aparecer. Quando eu digo que você pode usar pedaços de tecido é nesse quesito, tá? Vamos juntar as saias. Se você quiser tá colocando uma grega aqui, bordado em inglês, você também pode fazer, tá? Pode botar a peça aí na forma que você quiser. Assim como eu tô fazendo, é uma peça que você vai conseguir vender mais em conta pro teu cliente, tá? Vai conseguir vender mais em conta, gastando pouco tecido, pouco material e pouco tempo na costura. Então, você vai conseguir tá fazendo bem mais em conta pro teu cliente, tá? Aqui a gente vira o nosso tecido. Viramos o nosso tecido, vamos passar por esse ponto aqui. Esse ponto é importante porque a tua peça, para a durabilidade da tua peça, né? Ela dura mais. E deixa a peça mais bonita também. Como eu já disse, você pode usar tricoline aqui também, tá? Fica muito bonito. Tricoline, ele tem um caimento melhor, né? Essa estampa de animal print tá muito bonita, gente. Combina muito com essa peça, tá? Tá? Aqui, fizemos a bainha, agora nós vamos franzir essa peça. Passamos uma gostura aqui pra franzir. Passamos uma gostura aqui. Passamos uma gostura aqui. Passamos uma gostura aqui, tá? Passamos a pesquisa aqui. Passamos uma gostura aqui, tá? Passamos um gostura aqui, tá? Passamos, peça. Passamos a pesquisa. Tip любим if that was the one que deu ruido de mi lado naaala day! Passamos nós facemos... ... ... Obrigado. Vamos pegar as nossas costas. A partidinha. Vamos medir aqui a nossa saia, tá? Vamos ver se ela já tá franzida, pode liberar um pouco mais o franzido. Vamos ver se ela já tá franzida. Vamos ver se ela tá franzida. Assim. Olha só. Nem dá pra ver a costura que tá bem. Reserva. Vamos pegar aqui as nossas costas agora, de certinho. Vamos fazer uma marcação no meio. Aqui é o nosso meio, vamos pegar os nossos bolsinhos. Vamos pegar os nossos bolsinhos aqui. Vamos pegar os nossos bolsinhos aqui. Aqui vamos cortar o excesso do bolso. E ficou assim. Agora vamos colocar a nossa saia. Vamos pegar os nossos bolsinhos aqui. Aqui no pique, você puxa o franzido quanto mais tu puder aqui pro pique, tá? Aqui é o meio da tua peça, né? Aqui vai ficar bem... ... ... ... Vamos lá. Ficou assim. Agora, vamos pegar a nossa frente. E vamos pegar os ombros. Essa é uma peça vencedora de venda, quando eu fazia meus bazares, tá, gente? Veste muito bem, a pessoa gosta muito. Vamos pegar o nosso capuz agora. Fizemos o pique aqui, então, a nossa costura do capuz vai aqui. Vamos. Vou pôr o alfinete e aqui a gente vai ligar o nosso capuz. Vamos lá. Colocamos o nosso capuz. Agora, vamos pegar o nosso forro. Vamos pegar o ombro. Ombro pregado. Vamos pegar essa peça aqui. E de volta. Fazer um pique aqui. Meio com meio aqui. Colocamos o alfinete. Ombro com ombro, aqui. Sempre essa referência de ombro com ombro, tá, gente? Pra peça não ficar torta. Ombro com ombro aqui também. Ombro com ombro aqui também, ó. Tá? Eu gosto de alfinete aqui, pra não dar erro, né? Aqui também. Ombro com ombro com ombro com ombro. Não vai ligar. Então, ombro com ombro com ombro com ombro. Aqui é o alfinetado, a gente vai juntar aqui. Nossa treinidade aqui. Nossa treinidade aqui. E agora as cava. Nossa treinidade aqui. Nossa treinidade aqui. Nossa treinidade aqui. Nossa treinidade aqui. Aqui vamos tirar os alfinetes que nós colocamos. E vamos fazer piques. Nossa treinidade aqui. 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 Agora aqui a gente vira. Nossa treinidade aqui. 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 Agora vamos pegar aqui. Nossa treinidade 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 aqui. Nossa, treinidade aqui. Nossa, treinidade aqui. Mesma coisa do outro lado. Ficou assim. Agora, vamos colocar tudo aqui pra cima, tá? Vamos pegar o forro, colocar no avesso, tudo, tá? Tudo no avesso. Essa costura, com essa costura aqui. Colocar o alfinete. Essa costura aqui, com essa aqui. Colocar o alfinete. Sai aqui. Colocar o alfinete aqui. Outro aqui. E a gente sabe que aqui a gente tem que deixar para a gente virar a peça. Bora lá. Como é na malharia, ela estica, né? Então, você tem que ir arrumando, tá? Chegou aqui. Sai fora. E começa aqui. E começa aqui. E aí E aí E aí E aqui a gente vai virar a nossa peça, tá? Deixa eu tirar o ponto do alfinete. E aí E aí E aí E aí Agora, a gente vai despontar a nossa peça toda e fechar aqui essa parte que a gente deixou pra fechar, tá? De uma forma que fique bem natural aqui, bem escondido, que dê pra usar os dois lados, tá? Vamos lá. Começamos. E aí, gente, pra despontar, que se você quiser usar a linha rosa também vai ficar bonito, né? A linha da cor do teu foro. E continua despontando a peça. E agora, vamos despontar aqui a nossa cava. O braço aqui. 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 Passam a costura dos dois lados. O braço aqui. O braço aqui. pra você vender aí. o braço aqui. 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 E aí, o braço aqui. Ficou assim Vou colocar Os nossos botõezinhos aqui E já volto pra mostrar pra vocês Como ficou a nossa peça pronta Ok? Já voltamos Então a nossa peça ficou pronta Ficou assim, olha que linda que ficou essa peça Olha só Como eu disse Vou fazer pra usar dupla face Coloca um lacinho Com um botãozinho pra tirar Você coloca uma blusinha por baixo Tem a nossa Básica polar aí Que é maravilhosa E fica um look maravilhoso Olha só Você pode brincar com as cores Fazer com várias estampas Olha que linda essa peça aqui Que perfeita que ficou Como eu disse Como eu disse, você pode Inovar aí Brincar com as cores Olha só Perfeição Então essa modelagem completa Estará lá no nosso Maltespet por assinatura Na assinatura semestral Na assinatura semestral Na assinatura semestral Agora do mês de setembro Tá bom Estará lá Essa modelagem completa Tá Pra você tá fazendo aí Vendendo muito Tá bom Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Eu amei o resultado Eu gosto sempre de lembrar Que o sucesso de vocês Também é meu sucesso Então bora fazer Muitas roupinhas Maltespet Tá Você que quer saber Como funciona Nossa modelagem Nossa moldespet Por assinatura Tem um link aqui embaixo Para você É só você clicar ali Que você já vai saber tudo Se ficar alguma dúvida Pode vir falar comigo No meu whatsapp Tá bom gente Então por hoje é só Beijinhos pra vocês Que torcem por mim Beijos, beijos, beijos Fiquem com Deus E até a próxima Beijos, fiquem com Deus Tchau